Música Olha esse BR, ó Pegue a saída e depois uma suave à direita R$ 4,53 Vamos parar aqui na BR Que a gente recebeu a dica Do seguidor Ó, lembrão Nos deu a dica de que aqui Estaria mais barato Porque Lá em Gramado Era R$ 5,00, mais R$ 5,00 de gasolina Aqui é R$ 4,53 ou R$ 4,63 Vamos abastecer aqui com a Comum mesmo Porque a aditivada lá, ó, não rendeu Encheu o tanco A aditivada e Não rendeu como gostaríamos Então vamos de Comum mesmo, mais barato E como sempre foi Olha, se era aditivada Não sei Mas fez a mesma autonomia Que a Comum Gasolina Comum Faz em média R$ 8,5 R$ 8,7, e ela fez R$ 8,7 Misco, assim, meio Estrada de chão Meio pista Meio cidade Tivemos que pegar 4x4 também, né, mano? É que tá bom Porque fizemos 4x4 Mas não é autonomia de aditivada Porque se fosse aditivada Faria pelo menos 9 Ou um pouco mais, né? Que era... Esperava mais Então a gente concorda Vocês acham que ela já tá falando igual gaúcho? Não Comenta aí Vá, mas a gente pega, né? Ela pega o seu tag Se eu for pra Minas, eu falo igual mineiro Se eu for pra Bahia, eu falo igual baiana Eu pego muito o seu tag Então bora Estamos chegando em Canoas Vamos ficar na casa dos amigos Sujou que me é bom de mamãe Vamos ficar na casa dos amigos O Alberto Quindão é o maço que muita gente já conhece, né? O Quindão, né? O famoso Quindão O famoso Quindão Quindão é o nome do caminhão, né? Então chegando lá A gente tira uma foto, um retrato e filma Se eles quiserem a gente filma pra vocês também Nosso filtreão de hoje Amanhã partir o Porto Alegre A gente vai pegar uma encomenda lá dentro do Porto Alegre A gente vai pegar uns negócios E aí a gente não sabe pra onde vai depois É, depois não sei Mas acho que já vai por Uguai, né? Perde Reserva do Taim Tem uns lugares ali que a gente quer conhecer Que dá pra fazer uns uais também Peguei a dica do Virando o Mundo E aí vamos lá, vamos pra lá Beleza, então bora Estamos chegando e a fome tá batendo Estou comendo mamãe aqui Porque a próxima hora do almoço, fome Belezinha E o sol raiou e a chuva parou Que bom Paramos em Novo Hamburgo pra abastecer Ainda bem, tá mais barato que aqui em Canoas Ali tá R$4,63 A gente pagou R$4,50 E ali atrás também tava R$4,70 Em Canoas, então tá mais carinho a gasolina Fala galera Daí vou te ter uma dúvida Tu olha a gravação Estamos aqui em Canoas Na casa do Albert e da Marcia E do Quindão Olha aqui ó, Quindão Bom, depois a gente mostra pra vocês aí melhor Como ele é por dentro É lindo esse motorhome O motorhome mais famoso aí do Brasil E ó Olha o que ela vai fazer Vai aprender artesanato com a Marcia É Vai aprender a fazer mandalas Ainda bem que eu acertei nas compras da linha Nós compramos lá em São Paulo as linhas Ó, esse é o Alberto Pra quem não conhece Ou o Quindão O Quindão Todo mundo já fica com o Quindão E Quindua E Quindua Nós compramos em São Paulo a linha Mas até agora só tava guardada E hoje vai usar Vai esperando a Marcia me ensinando Vai esperando a professora Quando tem o momento certo Chegou Tá vendo? Você também quer aprender? Venha pra Canoas É isso aí E eles assim É um casal muito especial Tá recebendo a gente aqui Com todo amor A gente tá adorando Que ficar aqui E eles receberam Muitos viajantes já Aqui é a parada obrigatória Praticamente todo viajante Passa aqui E que bom que deu certo A gente vir também Nós estamos adorando Ficar aqui com eles Bom Vou filmar um pouquinho pra vocês Ver se ela vai aprender a fazer Bom galera Tá saindo A mandala Olha aqui Tá aprendendo Tá quase né amor? Agora nós vamos pra segunda linha A da Marcia tá mais bonita Vamos aprender de duas Quase Segunda fase E eles estão tomando chimarrão Com a gente É E como Bom gaúchos aqui Não poderia faltar E ainda vamos Viver mais essa experiência Aqui tomar um chimarrão Na casa de gaúchos Churrasca no almoço Chegamos aqui com churrasca Churrasca né E agora Aqui um chimarrão Feito pelo Alberto Olha lá que bonita Cunha deles Bonito mesmo Ela é toda desenhada né Você viu? Aqui tem os detalhes Aqui nós temos o cavalo Aqui nós temos o violão A casa aqui ó Roda de carreta Roda de carreta Aqui nós temos uma pendurada Lá dentro na sala Com os Lustre É como um lustre né A gente faz Que lindo Isso aí Bom bora lá Vamos continuar os trabalhos Está quente? Está quente A Thaís aí olha Tomando primeiro chimarrão Thaís Hum Caramba Está bom Está gostoso Está registrando este momento Tem que tomar até roncar Depois passar Como que é? Roncar? Até acabar Chegar no fimzinho Terminar a árvore Está aí Bá Que gostoso Olha aí Olha a garruxa Ela está falando bá E ela pega o sotaque Fá Tri bom É tri Tri bom Tri legal Galera Trabalho concluído Olha que linda Dependendo do ponto de vista Você vê que ela ficou reta né Muito bom né A primeira Muito linda A professora também ajuda né A professora ajudou muito E essa aqui É a mandala Que o Diego fez também Olha que linda Falta finalizar e cortar as pontinhas Falta a gente finalizar Colocar aqui para configurar 3D olha Muito lindo também né Olha isso Agora está escuro Não dá para ver muito bem as cores Mas é azul com marrom eu acho É linda hein Sua está mais colorida Rosa Muito linda Isso aí Os alunos são muito bons Agora mais uma possibilidade aí De fazer renda na estrada né amor É Valeu E aí galera Estamos aqui em Canoas então A gente vai lá em Porto Alegre No Expresso São Matheus Transportadora Lá para retirar uma encomenda Que chegou Para a gente E veio na hora certa Hoje é o aniversário Já chegou aí de presente né Então era o que a gente Procurava muito aí Para Vou dar um spoiler Para carregar o notebook Então vamos retirar E você já acompanha Para ver o que que é Que a gente vai pegar lá Na transportadora Beleza Bora pegar lá Beleza Aniversário é meu Eu ganho presente O amor também Olha aqui Ganhamos uma pá O amor ganhou uma pá Do Cinquentões na estrada Do Marcos e da Márcia Que top hein Fica bonito colocar atrás No step assim hein Fazer um jeito Deixar preso Aí sim Aqui ó Aí fica aventureiro hein Aí sim Só quis tirar o carro Fura Fala galera Acabamos de vir buscar aqui Nossa encomenda Meu presente de aniversário Bom Quem já acompanha lá no Instagram Já sabe né amor É Então se você não acompanha o Instagram Vai lá Antes que você já saia É Rota lista no mundo Que tem stories lá Que fazem tempo real Então Depois a gente vai abrir E mostrar para vocês Que que é isso daqui Será que é para ela Será que é para a Traquina Será que é presente Bom Acompanha aí Acompanha aí para saber E aí galera O que será que é hein Bom Já adianto que é algo Essencial Para quem tem aí Esse sistema Sistema de motorhome Olha Olha Vem filmar aqui Vem empaladinho Abriu já? Já Tcharam Vem protegido Galera Inversor da Hayonic Olha É uma das marcas Mais conceituadas Mais conceituada Do mercado E aí está em parceria Com a gente agora Mandou esse produto especial Para a gente fazer o uso Testar aqui E mostrar para vocês Como é A utilização dele Que é essencial Para a gente Que carrega baterias Bateria de notebook Bateria de drone Bateria de câmera fotográfica Então com ele A gente consegue fazer isso Inclusive usar Algumas coisinhas Até um pouquinho mais pesadas Dá para fazer tranquilo Porque esse aqui 500 watts Então dá para fazer Bastante coisa aí Agora a gente usa Nossa bateria Coloca o inversor E aí usa para infinidades Ele transforma o 12 Em 110 volts Então tudo que for 110 volts Até 500 watts A gente utiliza ele Eu vou abrir Para mostrar para vocês Porque tem USB também Tem várias coisas Escolhemos esse de 500 Porque a gente só tem A necessidade de carregar Canon, drone E um notebook Então a gente não precisa Mais que isso E tanto que a gente Só tem uma bateria De 115 ampere Então agora O que falta mesmo Para a gente É uma placa solar Se tiver um painelzinho De 100 watts De 200 Aí fica a aventura total Então Viajantes aventureiros Siga aí Para a gente ver Com ele Acompanha aqui A tomada Uma tomada 12 volts Aquela Aquela De cinzeiro Aquela padrão De cinzeiro Tá E também Acompanha O jacarezinho Aqui Tá vendo O jacarezinho Esse aí Isso E aqui Vem ligado Certinho Essa parte aqui É onde a gente Coloca Bom Acho que a gente Vai mostrar a instalação Depois né Vamos instalar Inclusive a gente Vai usar Dia a dia Se não acompanhar Com a gente Olha só Vem aqui O fusível extra Também Vem um Para a tomada 12 volts E o outro Para ele Extra 35 Bora instalar Então A gente vai mostrar Para vocês E acompanha aí Nossa rotina A gente vai dando Nosso feedback Nosso parecer Para vocês Como que funciona Galera Olha aqui É a coisa De primeira mesmo Você pega assim O material O peso Você vê que é coisa boa Leve né Aqui tem a entrada USB Ah USB Bom A gente pode deixar ele Sempre ligado na bateria Porque a gente Usa essa chavinha De liga e desliga Quando ele quiser usar E quando não quiser Então ele pode ter Uma ligação direta Lá na bateria Tá E é isso que nós vamos fazer Aqui tem um sistema De ventoinha Para resfriamento dele Perfeito Boa Vamos testar Vamos usar Vamos falar tudo Para vocês aí Acompanhe com a gente Próximos stories Lá no Youtube Também Beleza Bora instalar ele Bora Galera Galera Que está indo para a bateria Tá bom Mas se não Você pode fazer a ligação E dar direto na bateria Fica mais fácil ainda No caso a bateria É essa aqui Que está aqui embaixo Nossa bateria Está aqui Tchau 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 Música 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 Bom galera, então aqui nós estamos fazendo a instalação. A diferença do tamanho do fio é gritante do inversor Hionic para o outro chinês. Música 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 Presos no trânsito aqui em Canoas, vamos almoçar com o pessoal ali, é Marcia e Alberto Quindão E também os 50 na estrada, estão juntos, chegou mais um casal de motorhome, super pequenininho, sabe? Não, é um ônibus gigante E agora quando a gente foi pra lá Então... Estamos quase perdendo a galera aqui É, porque o trânsito tá tenso A gente vai provavelmente passar na Praia do Cassino Talvez dormiremos lá no Wild, vamos ver, acompanha aí os próximos capítulos dessa aventura Talvez encontrar mais amigos É, então essa é a parte boa da viagem, né? Tem o lado ruim de ficar longe da família, dos amigos da casa Mas tem aqui novos amigos na estrada, não é verdade? Isso aí, no Brasil tem sido muito tranquilo essa questão Porque sempre tem uns amigos em cada estado, em cada lugarzinho que nos recebe A gente se sente em casa, né? É verdade Agora vamos ver pra fora aí como é que vai ser, né? É, daqui pra frente veremos como que será a receptividade do pessoal, né? Dizem que os argentinos são bem receptivos, né? Não sei, vamos ver Então, e outra dúvida que o pessoal também pergunta A questão de banheiro na estrada, dificuldade de lavar roupa Pra nós, banheiro é fácil, todo lugar tem banheiro, todo lugar tem água Então, o mais difícil é lavar roupa A gente lavou a roupa três vezes Vai dar o quê? Primeiro mês Três vezes com máquina Porque se lavar na mão, fica aquela coisa que não seca direito Aquele cheiro de cachorro molhado, meio úmido É difícil Então a gente usou três máquinas nas três casas que nós ficamos E lavamos aí na média de cada uns 12 dias aí que não deu Então o mais difícil pra gente é lavar roupa mesmo Mas o pessoal que tem motor home tem aquela maquininha de lavar e secar Então é bem mais fácil Seguimos então Seguimos então Vamos ao Praia do Cassino Praia do Cassino Praia do Cassino Praia do Cassino Praia Grande Praia Grande Rio Grande Vamos lá Quem sabe a gente encontre um pessoal também do Virão do Mundo Não sei, vamos ver Vamos ver Acompanhe essas nocesão E aí, vocês já estão perdidos? A situação que tá conseguindo ver eles aí Estão perdidos, hein? Acho que o ônibus não conseguiu o canto pra parar, pra esperar a gente Estamos perdidos, será? Ou você tá vendo eles aí? Não tô vendo não, mas a Márcia tá ligando pra Márcia Hora da despedida Vem que arrumar um tempinho Obrigada, viu? Tudo bom Eu tô pensando em vocês Eu quero a gente E eu estou em dobro Obrigada Quando for pra Limeira, né? Oh, bom Pegar uma praia no litoral paulista Partiu Partiu Partiu, então a gente não xingra o Cassino hoje Para o final tem qual a Limeira Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.